Olá, eu sou o Edu, embaixador da Holly Black no Brasil, esse é o canal Luck Fischels, e finalmente vamos ter a oportunidade de ler as crônicas de Spider-Rick, que estão sendo relançados aqui no Brasil, nessa edição de volume único, com as cinco histórias e os cinco livros, e como embaixador da autora aqui no Brasil, eu prestei o serviço de consultoria para a editora Galera. Meu nome tá aqui, ó, consultoria Edu Luck Fischels. Então eu li esse livro antes do lançamento e também recebi ele antecipadamente na Bienal do Livro. Por ser embaixador da Holly aqui no Brasil, eu tive a oportunidade maravilhosa de mediar uma mesa dela na Bienal, nesse ano de 2023, então eu entrevistei a Holly, conheci ela pessoalmente, foi incrível, a gente tirou fotos juntos, fiz várias perguntas pra ela, conversei com ela, foi maravilhoso. Então vai ter aqui no canal um vlog de leitura mostrando como que foi toda essa minha experiência na Bienal do Livro, e de entrevistar e conhecer a Holly, a nossa maravilhosa Rainha das Fadas. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês toda essa edição linda, como que ela tá por dentro, onde a gente vai fazer um tour por esse livro lindo, e depois eu vou falar sobre os conteúdos extras que tem aqui, os diferenciais, pra vocês conhecerem como essa edição tá linda. Já peço então pra você curtir o vídeo ali embaixo, também se inscrever no canal, e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Me seguiram nas minhas redes sociais, são todas arrobaluckfischels, eu sempre tô falando de livros por lá, falando de Holly Black também, e se você desejar comprar esse livro nessa edição lindíssima, tá disponível em pré-venda na Amazon, com um marcador também muito bonito. Você comprando esse livro ou qualquer outro item do site da Amazon pelo meu link, contribui bastante com o meu trabalho aqui no YouTube. Então, hora de falar dessa edição lindíssima aqui. Bora lá! Os cinco livros das Cônicas de Spider-Rick foram lançados aqui no Brasil em 2004, e lançados lá fora em 2003, né? Então chegaram aqui um ano depois pela editora Roku. Só que eles ficaram muitos anos esgotados, ninguém conseguia mais esse livro, ninguém conseguia mais ler eles. Em português, né? Porque lá fora eles ainda tinham. Os cinco livros eram, então, O Guia de Campo, que é o primeiro livro, A Pedra da Visão, que é o segundo, O Segredo de Lucinda, que é o terceiro, A Árvore de Ferro, que é o quarto, e o último volume, A Ira de Mugarat. Todos esses cinco volumes foram unidos nessa edição aqui, em volume único, né? A edição completamente fantástica. E o meu exemplar, gente, tá autografado pela autora aqui, ó, Paredu, e o autógrafo dela ali em cima. A Holly Black é a minha autora favorita, e esse é o meu livro favorito dela. Então foi muito incrível ter esse livro autografado por ela, enfim, conversar com ela, falar como Spider-Rick é especial pra mim. Vocês vão saber mais sobre como foi tudo isso no vlog. Então não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra não perder. Além de ser escrito pela Holly, também ele tem coautoria do Tony Dieterleese, que foi quem ilustrou. Então esse livro por dentro é repleto de ilustrações. E além disso, ele tem conteúdo extra. A primeira parte do conteúdo extra são os desenhos, né? As ilustrações do Tony Dieterleese. Então tem várias ilustrações ali incríveis, né? Rascunhos dele, né? Os esquetes que ele fez na época. Vários que não entraram na edição final dos livros. Mas que estão ali pra gente ver como que eram as ideias dele, né? Entender a visão dele de como que são esses seres mágicos, né? Esses seres fantásticos que são o Povo das Fadas. E ele ainda conta com três capítulos exclusivos, né? Que são como se fossem três histórias extras ali, como três contos. Que são o ataque dos goblins, um troll incomoda muita gente, e a grande fuga. Vamos agora então pro tour desse livro mostrar aqui, ó, todos os detalhes lindos que ele tem pra vocês. E depois eu vou falar um pouquinho da história e da minha experiência de leitura e de releitura durante ela. Ah, e lembrando que essa história aqui, né? Dos cinco volumes, tem um filme que foi lançado em 2008 pela Nickelodeon. E agora terá uma série de TV que ela estava sendo desenvolvida pelo Disney+, mas o Disney+, não vai mais desenvolver ela. Só que a série já está pronta, né? A própria Holly já informou que a série está pronta, toda gravada, editada, e também com os efeitos especiais. Então agora eles estão só aguardando qual vai ser a nova casa aí da série. Bora ver como é o livro por dentro, então. Spider-Rick foi relançado, então, nessa edição aqui completamente fantástica. E ele tem a capa holográfica, meio metalizada, ela brilha. Inclusive foi uma coisa que a Holly disse que ela adorou, que achou linda. Ele é capa dura. Essa é a lombada dele, ela também brilha. E aqui é a parte de trás, falando um pouquinho do livro, e também do conteúdo extra. Abrindo o livro, a gente tem aqui essa folha de guarda maravilhosa com um mapa de toda a propriedade de Spider-Rick e os arredores. Esse mapa ajuda muito a gente a se encontrar durante todo o livro, saber onde os personagens estão naquele momento. O mapa também vem aqui na folha de guarda de trás. Abrindo o livro aqui, então, a gente tem a página aqui inicial, a página aqui com o desenho do Tibério, o autógrafo que a Holly me deu, que é esse H aqui com uma espécie de B em volta, para Edu. A tradução foi feita pela Mel Lopes, e está sendo lançada agora, essa primeira edição, em setembro de 2023, na Bienal do Livro, pela Galera Record, e disponível após a Bienal, a partir de outubro, que será o lançamento oficial. Aqui tem os dados e informações, inclusive os meus dados aqui, como consultoria, onde eu verifiquei se todas as informações, das traduções, dos nomes, das criaturas, dos objetos, se estavam tudo certinho. A dedicatória da Holly, depois aqui, o sumário, né, falando dos cinco livros que nós temos, e também a parte do conteúdo extra. Tem várias ilustrações durante todo o livro, aqui tem algumas informações que a Holly e o Tony Gitterlize nos passam, e o início de cada um dos livros tem uma ilustração grande assim, aqui o guia de campo, e também no começo tem uma ilustração de página quase inteira. Os inícios dos capítulos tem essa diagramação aqui, que é muito bonita, muito confortável de ler também. As letras não ficam socadas na página, tem um bom respiro aqui de margens, e as divisões tem alguns desenhos, cada livro, elas mudam, e temos realmente diversas ilustrações durante todo o livro. Muitas ilustrações muito bonitas do Tony Gitterlize. Muitas ilustrações muito bonitas Depois do final do quinto livro, A Ira de Mugarats, a gente tem aqui o caderno de esboços do Tony Ditterlize. Nesse caderno de esboços a gente tem vários desenhos que não foram para a versão final dos livros, mas que foram pensados para eles. Aqui o Tony explica um pouquinho sobre todo esse processo, então é bem interessante ler esse conteúdo extra, eu adorei a leitura daqui. E aqui ele fala de ideias de como seriam os personagens antes, como ele mudou algumas coisas, né? Então tem várias ilustrações também muito lindas, da casa, dos arredores, objetos, dos personagens também, explicando como que ele fez cada coisa. É muito interessante, é um material bem rico isso daqui. E depois nós temos os capítulos perdidos, iniciando aqui com essa foto dessa sprite, né? Que são aquelas fadinhas pequenininhas. E o primeiro desses capítulos perdidos é a história que chama O Ataque dos Goblins. A segunda história dos capítulos perdidos se chama Um Troll Incomoda Muita Gente. E a terceira e última história dos capítulos perdidos se chama A Grande Fuga. E depois a gente tem ainda uma galeria do universo de Spider-Rick por outros ilustradores. Então foram alguns ilustradores que o Tony convidou pra imaginarem os personagens do Tony com seus próprios traços, suas próprias ilustrações. Então tem formas de ver os seres fantásticos aqui muito diferentes do que eles são, muito diferentes do como a gente teve a edição finalizada. São muito lindos também. E aqui a gente tem a página de agradecimentos, né? Com essa ilustração em página inteira com a Mallory e o Unicórnio. Depois aqui sobre os autores. E assim a gente finaliza a edição completamente fantástica, unindo as cinco histórias de As Crônicas de Spider-Rick em volume único. Mas então, né? Sobre o que fala As Crônicas de Spider-Rick. Esses livros contam histórias de três irmãos, que são os gêmeos Jared e Simon Gracie. E a Mallory, que é a irmã um pouco mais velha. Eles se mudam com a mãe deles pra uma mansão chamada Mansão Spider-Rick, que é de parentes deles. Inclusive no terceiro livro, que tem o Segredos de Lucinda, a Lucinda é tia-avó deles. E ela era filha do Arthur Spider-Rick, que era o grande patriarca ali da família. Quando as três crianças e a mãe se mudam pra aquela casa, né? Eles vão sem o pai deles, porque o pai deles acabou abandonando a família pra ter outra família. E nessa casa, eles acabam descobrindo um universo repleto de seres fantásticos, que são o povo das fadas. Começam a ouvir um barulho pela casa, dentro das paredes. E ali, habitando a casa, essa mansão vitoriana gótica, eles conhecem o Tibério. Que é um duende que pertence a esse povo das fadas. Eles acabam encontrando um livro chamado O Guia de Campo, de Arthur Spider-Rick. O Arthur Spider-Rick, né? O tataravô deles ali, ele catalogou todos os seres fantásticos, né? Todo o povo das fadas. E esse livro contém esse conhecimento todo. Então, é um livro que, ele, ao mesmo tempo, perigoso. E o nosso vilão, Mulgaratsky, aparece no último livro, né? Ele quer tomar posse desse guia. E é a partir daí que a gente começa a nossa aventura. Durante todos os livros, as três crianças, elas têm altas aventuras. Elas vão pra vários lugares, aos arredores ali da mansão Spider-Rick. E eles acabam encontrando várias fadas, né? Vários seres fantásticos. As pequenas sprites, que são aquelas fadinhas pequenininhas, assim, mais clássicas. Eles encontram também trolls, um grifo, ogro, anões. Inclusive, os anões são maravilhosos aqui. Elfos, que são um tipo de fada também. Todos esses seres fantásticos aí, todos eles fazem parte das fadas. Fazem parte do reino das fadas. E existem várias regras nesse mundo, né? As fadas, elas têm fraqueza contra ferro, por exemplo. Elas só podem ser vistas por alguém que nasceu com o dom da visão, que consegue ver os seres encantados. Mas também é possível ver eles através de uma pedra da visão, que é o nome, inclusive, do segundo livro. Mas também eles podem acabar vendo os seres fantásticos, se eles receberem nos olhos o cuspe de um trasgo. Essa série é muito fantástica. Tem vários detalhezinhos, assim, bem importantes, das regrinhas do mundo. Que você fica ali com um quentinho no coração, mas ao mesmo tempo, com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Porque a escrita da Holly Black traz um pouquinho de creepy, sabe? Tem aquela textura um pouquinho assustadora, mas que não dá, assim, medo, né? Lembra um pouquinho o estilo de Coraline, sabe? É uma fantasia um pouco mais sombria, apesar de ser infantil. Aqui, então, nós temos batalhas épicas. Tem algumas coisas mais sérias que acontecem também. Que você fica pensando, nossa, será que realmente é um livro tão infantil assim? E as fadas realmente são seres muito fantásticos. Eles vivem fazendo barganha com os mortais. Eles são seres incríveis, inspirados em vários folclores e mitologias aí do mundo. Principalmente europeus. Então, a Holly cria um universo maravilhoso aqui. Onde ela explora em muitos detalhes incríveis. E mesclando tudo isso com todas as ilustrações maravilhosas do Tony de Terlize. Que é um dos meus ilustradores favoritos. As ilustrações dele, né? São extremamente lindas, detalhadas. E trazem, assim, esse estilo da própria escrita da Holly, sabe? Combina bem a escrita dela com as ilustrações. Então, proteger esse livro, né? O Guia de Campo, do tataravô deles, o Arthur Spider-Rick, é bem difícil. Eles correm grandes perigos aqui. Tanto pra descobrir mais sobre seres fantásticos, quanto pra proteger o livro. E ainda eles têm alguns problemas pessoais que vão acontecendo ali, né? Em relação à família deles. Em relação a eles na escola também. Então, é uma história infantil muito incrível. Muito rica em detalhes. Com um final épico e maravilhoso. E agora, né? Acredito que tá aqui disponível nesse volume único com todos os cinco livros da série. E que vocês vão poder ler. Spider-Rick também teve um spin-off, alguns anos depois. Que foi o Beyond the Spider-Rick Chronicles. Essa trilogia spin-off, né? Que se passa alguns anos depois. Tem outros protagonistas. Mas também os nossos protagonistas ali da série principal aparecem em alguns momentos. E é muito legal isso. Desse spin-off, o primeiro se chama Anixie Sang. Que seria algo como a canção da Anixie. Que é o espírito da água, sabe? Uma espécie parecida com os serianos. O segundo é a Giant Problem. Um problema gigantesco. Um problema gigante. E o último, The King Wyrm. O Rei Wyrm. Wyrm são uma das três espécies de dragões. Dos três tipos de dragões que a Holly tem dentro desse universo dela. E já adianto pra vocês aqui uma informação. Que a galera recorde tem sim interesse em adquirir os direitos dessa trilogia spin-off. Mas é claro, isso vai depender muito das vendas de Spider-Rick, né? Então, gente, vamos comprar, vamos ler, sabe? Pra quando chegar a série também, a gente poder estar preparadíssimo ali pra assistir a série. E assim, né? É uma edição linda. Eu tô muito apaixonado e muito feliz que vários amigos vão poder ler essa história finalmente. E ter esse livro aqui. E ter conhecido a Holly. Ter conversado com ela. Falado da importância dela e da escrita dela pra mim. De Spider-Rick também, pra mim. E de ter o autógrafo dela, que também é maravilhoso. É incrível. Leia o Spider-Rick. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa história fantástica. São muitas aventuras realmente incríveis aqui. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você não deu gostei ainda nele, dê gostei ali embaixo. E também se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações quando eu postar os novos vídeos. Inclusive o vlog aí da Bienal, mostrando, conversando com a Holly, né? Tudo que rolou. Vai ser incrível esse vlog. E pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário, me sigam nas redes sociais. Principalmente Instagram, TikTok. Também vou ainda postar muito mais coisas sobre a Holly lá. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!